O deputado Amaury é um dos mais proficientes e brilhantes deputados que nessa legislatura chegou a esta casa, ungido por uma expressiva votação que lhe foi conferido pelo povo da Bahia. Portanto, com a palavra o novo deputado Amaury. Primeiro, quero cumprimentar nosso presidente, que é elogiado por todos nós, como os do mais atuante, mais frequente, mais assíduo, mais democrata e mais aberto. Nós temos conversado muito com o colega Mauro Benevides, que tem sido uma inspiração para a gente, os mais novos, e tem sido realmente um exemplo, no sentido de estar prestigiando nessa casa algo que é muito pouco prestigiado. O parlamento prestigia muito pouco o espaço parlamentar, das discussões, de aprofundar nas discussões, no plenário. Eu digo que a gente tem muitos lobistas aqui nessa casa, porque não estão presentes nas discussões parlamentares, mas estão fazendo, muitas vezes, o jogo por debaixo do pano. E Mauro Benevides, eu reputo como um verdadeiro parlamentar, porque prestigia esses espaços transparentes e públicos de discussão, inclusive sessões solenes. É muito ruim a gente ter uma sessão solene que, para homenagear uma das entidades que mais contribui para a discussão, para o aprofundamento de questões importantes nesse país, e tem tão poucos parlamentares presentes. É muito ruim isso, isso depõe contra a gente que é parlamentar. Mas Mauro Benevides tem prestigiado todo esse espaço e eu quero aqui lhe cumprimentar, especialmente na mesa, cumprimentar o colega Jorge e dizer que a FIP, Jorge, é talvez a entidade que mais, junto com o DIAP, está Toninho ali do DIAP, essas duas instituições têm primado pelos estudos, pelo fornecimento do subsídio, a FIP que tem feito uma defesa muito consistente dos auditores fiscais, dos servidores, da seguridade, mas tem feito, sobretudo, a defesa da previdência social. Um dos patrimônios sociais mais importantes desse país, junto com o SUS, o maior distribuidor de renda deste país é a previdência social e talvez do continente e, quem sabe, do mundo. A previdência social é um patrimônio social importante, que, sobretudo, faz distribuição de renda em um país que tem uma concentração de renda das mais altas do mundo. Está de parabéns a FIP pelos seus 50 anos, pela sua tradição histórica de defesa do Estado, de defesa dos servidores, mas, sobretudo, de defesa da previdência. Nós vamos contar com a FIP e com o DIAP para enfrentar a luta aqui na desoneração da Folha. Eu, inclusive, estou com um questionário da FIP para responder, está certo? E eu acho que não tem espaço para reforma de previdência, não tem fazer uma reforma ampla. A grande questão que nós vamos nos debruçar aqui e ter que enfrentar, e a FIP vai colaborar, vem colaborando junto com o DIAP enormemente, a discussão da desoneração da Folha, que nós consideramos que o discurso com o viés que está colocado agrava o problema da previdência, tira uma referência importante e favorece as empresas sonegadoras, porque muita gente defende a desoneração da Folha, a substituição pelo faturamento, porque sabe que a fiscalização da Folha é uma fiscalização mais tranquila, mais eficaz e o faturamento, a gente sabe, do grande esquema de sonegação que está por trás disso. Então, nós temos que ter uma preocupação, está certo? Para romper essa discussão e trazer para o patamar. Quero também cumprimentar aqui minha colega Elisabeth, representando o Sindicato Físico Nacional, cumprimentar a Geógia, que está representando a DS Brasília, auditor também, junto com a Elisabeth. Quero cumprimentar alguns parlamentares que estão presentes aqui e ressaltar. O Olicap chegou agora no parlamento, mas tem se destacado na defesa dos servidores, tem se destacado na defesa do Estado, de um Estado atuante, de um Estado preocupado com as questões sociais. Meu amigo Chico Lopes, que também é um deputado atuante. Tem outros que estão ausentes aqui, como o Vicentinho. Mas ressaltar, sobretudo, a postura do colega Arnaldo Faria de Sá, que convocou essa sessão. Sem dúvida nenhuma, Arnaldo Faria de Sá, é um dos ícones desse Congresso, é um dos deputados mais comprometidos com causas importantes, como a causa dos aposentados, a causa dos trabalhadores e a causa da Previdência. Eu acho que se confunde aí até, por muito tempo, a trajetória da Anfip com a trajetória de Arnaldo, que tem feito essa defesa de forma enfática, de forma firme. E quero parabenizar Arnaldo, está certo, por ter convocado essa sessão solene pelos 61 anos da Anfip. Sem dúvida nenhuma, ele, mais de que ninguém de nós, poderia ter feito isso e fez pelo compromisso e pela sua atuação. Infelizmente, Arnaldo, que convocou, não está aqui. Mas a gente sabe como é a nossa vida. Tem diversos outros parlamentares, mas esse grupo de parlamentares que eu citei aqui tem se destacado na defesa das causas dos servidores públicos. Quero também cumprimentar José Fabrito, da Frente da Defesa da Previdência, e quero estreitar laços com Joséfa e com todos os representantes de entidade, para que a gente possa atuar conjuntamente com a Anfip, Nelson Miranda, representante da Cobap, o José Oleskovski, que é o superintendente da primeira região fiscal, colega nosso, também cumprimentar por estar prestigiando esse ato. E dizer, por fim, que o nosso mandato vai se somar aí a desses parlamentares que têm experiência, nosso mandato vai ser um instrumento, eu tenho dito isso. O mandato não pertence ao mandatário, o mandato pertence àqueles que o elegeram. Sem dúvida nenhuma, os servidores foram um dos segmentos que mais contribuíam para a minha eleição. Sem dúvida nenhuma, os colegas da Previdência se somou na minha eleição e nós vamos buscar corresponder. Nosso mandato vai ser um instrumento das entidades, um instrumento dos servidores, um instrumento dos auditores para enfrentar. Eu estou vendo aqui esse folder da APAFISP, que reclama a votação, a urgência na reclamação da PEC 555. Tem algumas injustiças. Nós somos servidores. Os trabalhadores têm participação no lucro? Tem. Os trabalhadores, Toninho, o DIAP aí, que tem contribuído, quero lhe cumprimentar também, já tinha feito, mas quero especialmente lhe cumprimentar. Os trabalhadores têm aviso prévio? Tem. Tem participação no lucro? Tem. Tem outros institutos apropriados? Nós não contestamos. Isso é próprio da relação... Tem FGTS? Tem. Está lá no artigo 7. Os direitos dos trabalhadores. É próprio da relação empregado-empresa, mas tem alguns direitos que não faz sentido distinguir. Tem alguns direitos que é próprio do servidor, porque também não faz sentido contestar, mas alguns direitos não pode distinguir em desfavor dos servidores. Em alguns momentos tem distinguido o servidor em desfavor. A Constituição da Imunidade e Contribuição Social para os Trabalhadores do RGPS. Diz que é vedado a tributação sobre o provento dos trabalhadores do FGTS. Está lá uma vedação expressa na Constituição. E a Constituição também diz, Jorge, você sabe disso, que se aplica aos servidores públicos o dispositivo do RGPS apropriado. Nosso entendimento é que esse dispositivo deveria ser aplicado aos servidores públicos. Mas uma emenda está taxando, colocou a taxação dos proventos dos servidores, distinguindo de forma injusta. Nós vamos lutar para que a PEC 555 seja aprovada, para que essa injustiça seja sanada. Outra injustiça. A Constituição garante aos trabalhadores vinculados ao RGPS que os seus proventos sejam integrais quando eles se aposentarem por invalidez. Vou pedir só para concluir esse raciocínio, senhor presidente. E nós temos também um dispositivo que diz que os servidores públicos se aposentam com proventos proporcionais. Mais uma distinção iníqua, mais uma distinção injusta. Não faz sentido no RGPS quem tiver alguma invalidez. E nós podemos, qualquer um a qualquer momento, podemos ter alguma invalidez decorrente, inclusive, de acidente de trabalho ou de outro. No entanto, vamos ter proventos integrais. E a gente sabe que quem se aposenta por invalidez requer, inclusive, um poder aquisitivo até mais substancial para estar sendo assistido nessa, na sua necessidade. Então, nós vamos também, e já entramos com requerimento, tanto para a PEC 270, quanto para a PEC 55, para que ela se tramite com urgência. Estamos requerendo, e já convidamos aqui todos os colegas, uma audiência pública para discutir a PEC 270, está certo? E vamos entrar com requerimento de urgência, ainda não entrei, da PEC 210. Então, nós estamos atentos às reivindicações de servidores. Nesse parlamento, nós vamos primar, vamos dirigir nossa atuação para algumas causas. E, sem dúvida nenhuma, essas causas estão servidores, estão os auditores e a Previdência Social e toda a Seguridade Social. Nós estamos vendo aí que a Seguridade está dando superávit e o tempo todo nós somos acusados de ser deficitário, mas a Constituição não fala em financiamento de Previdência, fala em financiamento da Seguridade Social. E a soma das contribuições sociais que custeiam a Seguridade são maiores as receitas de que as despesas com saúde, Previdência e Assistência, gerando, não déficit, como somos acusados, mas gerando superávit. Então, está de parabéns todos os colegas auditores, está de parabéns a Anfipo. E aqui, Jorge, você que tem sido um dos presidentes mais atuantes, você que tem um trânsito muito livre com os parlamentares, com as instituições, você tem conduzido também essa entidade, nós nos colocamos aqui, mais uma vez, à sua disposição e à disposição dessa entidade. Tenham um bom dia.